Governador de São Paulo, Alberto Goldman, admite que ataques à tropa de elite da Polícia Militar foram obra do crime organizado. Mas sustenta que a população não tem motivo para se preocupar. As marcas de bala ainda estão espalhadas. A fachada ficou tomada de tiros, mas a rotina já voltou ao normal na sede da Rota, tropa de elite da Polícia Militar Paulista, na região da Luz. Na madrugada de domingo, segundo a polícia, dois homens que estavam em um veículo preto atiraram contra o quartel. Alguns militares revidaram e atingiram um dos criminosos, que morreu. O outro fugiu. O prédio da Rota é de 1970 e nunca havia sofrido um atentado. O ataque ocorreu 17 horas depois da tentativa de assassinato do comandante do grupo, Tenente-Coronel Paulo Telhada. Ele tirava o carro da garagem de casa, na Zona Norte, quando mais de 10 tiros foram dados contra o veículo. Mas o chefe da Rota escapou ileso e os bandidos fugiram. Em entrevista à rádio CBN, Paulo Telhada disse que as ações podem ser uma resposta ao rigor da polícia. Na semana passada, por exemplo, a Rota matou um dos ladrões que atacaram uma loja no Ipiranga e feriram um adolescente no peito. Eu creio que foi uma atitude isolada de indivíduos que estão incomodados com a atitude da polícia militar e entendendo que, de repente, atacando a minha pessoa, colocariam um freio, fariam com que a polícia militar parasse um pouco a sua atividade. O Estado admite que os atentados não foram casos isolados, mas coordenados por facções criminosas. Todos eles fazem parte de organizações criminosas. Nenhum deles faz parte de organizações não criminosas. Não são atos individuais. Alguém que matou alguém, alguém que tentou atingir alguém. São sempre algum tipo de organização, mas nada que nos preocupe no nível que nós tivemos de preocupação no ano de 2006. Entre maio e agosto de 2006, o Estado de São Paulo viveu uma onda de ataques atribuídos à facção criminosa PCC, primeiro comando da capital. O ônibus foram incendiados e 564 pessoas morreram, 493 na zona leste da capital. A zona leste, aliás, foi palco de um terceiro incidente no final de semana. 14 veículos foram incendiados, 10 deles em um mesmo depósito. Para a polícia, também há indícios de que os incêndios são fruto da vingança de criminosos. A polícia militar está atuando fortemente na prisão de traficantes na zona leste. A própria rota trabalhando muito fortemente lá. Aprendendo armas, aprendendo drogas, aprendendo dinheiro. Então, trabalhamos com essa hipótese. Os ataques do último fim de semana a policiais militares ao quartel da rota, o atentado ao tenente-coronel da rota, mas, como acabamos de ver, os carros incendiados, como é de se esperar, causam, sim, apreensão à sociedade. Declarações, nessa hora, de personalidades e políticos, até agora, em nada estão contribuindo para a redução da natural tensão que se instala diante dos fatos. Afinal, tudo é hipótese. Nada se sabe ao certo. Agora, é ano eleitoral. Candidatos de oposição ao governo estão botando lenha na fogueira, falando da desestruturação e incapacidade da segurança pública do Estado. E o próprio governador do Estado, o governador Goldman, se declarando tão tranquilo. Ele usou essa expressão, estou tranquilo, quando afirmou que a ação é limitada e que não causa preocupação. Nenhuma dessas declarações contribui para a certeza da sociedade sobre a verdade dos fatos. Esse é, sim, um momento delicado em que as autoridades, em que, aliás, a autoridade institucional foi afrontada e atacada por marginais. Nós estamos falando da rota, de carros da polícia, de quartel. Não é hora para declarações que tentem minimizar a gravidade dos fatos, nem de irresponsável tentativa de faturar votos, incentivando o temor. É hora de sensatez, de responsabilidade de todos e da segurança pública. O que se espera é atuação firme e eficiente na investigação, apuração dos fatos e punição dos culpados.